É um bom dia pra não estar morto! Bom, você está morto! Eu estou morto! O Demos está morto? Sim, eu morri! Quem fez isso? Eu acho que foi o... Shhh, você está morto! O que aconteceu aqui? O Demos está morto! O Demos está morto! Parabéns, você! Então, viram alguém suspeito? Não, não, não sabemos! Eu irei capturar ele e ninguém irá morrer de novo! Parabéns! Parabéns, cara! Esse aqui é um povo de respeito! Parabéns, parabéns! O Demos está morto! Nós sabemos! Quem fez isso? Nós não sabemos! Espera, vou achar uma pessoa que... Essa foi a arma pra matar o Demos! O Demos está morto? Sim! Ele morreu! Oh, meu Deus! Ah, então... Chegou a... Ah! Então! Sai! Morre! Morre! Na minha opinião médica, o Demos está morto! Então, o que aconteceu? Ah! Ele foi assassinado! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Então... Acabou isso aqui! Então... Ai, tá aí! Manda derrubada! Aqui, ó! Tem uma descoberta! O Demos está morto! O que você achou de ser? É, vai embora! Não sabendo! Vai embora! Tá? Você não deixou falar! Então, vamos direto ao ponto! Você sabe que o Demos está morto, né? O Demos está morto! Vou dar um fora daqui, ó! Olha! Foi aquele que matou o Demos! Foi eu! Ih, foi assim, ó! Eu virei até! Ah, seu monstro! Ah! 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 Foi ele! Ah! Ah! Como você sabe disso? Ah! Como conheço a minha? Ah! Ah! Tu estava certo! Fui eu! Ah! Ah! Tu estava certo! Fui eu! monstro! Por quê? Eu só tenho uma coisa pra você falar! Você é burro! Você é burro! Você é soldado! 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 Ei, véi! Ei, véi! Ei, véi! Você está morto! Pou! Ah! Você está morto! Que surpresa! Então, eu vou dar um fora daqui! Isso foi idiota! Então, eu vou dar um fora daqui! Eu estou vivo! Que da hora! Não! 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 Obrigado.